Sandoval está mudando a paisagem do Tocantins. Sandoval retomou cinco rodovias que estavam paradas há mais de seis anos. Iniciou quatro novas rodovias. Entregou importantes trechos de ligação a indústrias. O anel viário da Lagoa da Confusão. Todos se lembram da situação que estavam as nossas estradas. Sem manutenção há mais de dez anos. O Tocantins construiu muita rodovia, mas nunca se preocupou com a manutenção. Sandoval está recuperando 3.500 quilômetros de estradas. Começando de Formoso do Araguaia a Sandolândia e Araguaçu. De Gurupi a Dueré e Lagoa da Confusão. É outra coisa, né? Tem mais buraco, né? Trepidação acabou, né? Com esse recapiamento melhorou muito. Colinas a Palmeirante e Barra do Ouro. Goiatins a Campos Lindos. Divinópolis a Dois Irmãos. Paraíso a Divinópolis. BR-153 a Arapoema e Pau d'Arco. Colinas a Couto Magalhães e Guaraí. Tinha vezes que você tinha que desviar de um buraco e cair no outro. E aí eu vou para a fazenda, agora despreocupado. Dois Irmãos a Aragua-Sema. Palmas a Porto Nacional. Palmas a Lagiado e Miracema. Porto Nacional a Fátima. Pugmil a Piun e Cristalândia. De Natividade a Palmas e Dianópolis. No Sudeste a recuperação conta com a ajuda do exército entre Novo Jardim a Divisa da Bahia. De Dianópolis a Divisa com Goiás. Não era preciso só recuperar. Havia cidades isoladas, só com promessas de rodovias. É o caso de Itaguatins e Amaurilândia. O povo não acreditava mais que essa obra seria feita. Às vezes eles prometem, prometem que vai fazer e às vezes não faz. Só acredito vendo. E se a gente fizesse convite para o senhor para você ver essa obra, ver se está acontecendo mesmo, o senhor topa? Topa sim. Eu não estava nem pensando que estava dessa maneira não. Agora com vocês me trazer aqui para eu ver a obra, aí eu acreditei que está boa. O governo está trabalhando. Agora eu vou contar para o pessoal. Agora eu estou vendo um serviço muito bem feito, bem fechado ali no Tocantino. Sandoval também iniciou a antiga estrada do Natal entre Ananás e Araguatins, com quase 100 km. Essa estrada hoje, a gente até ainda está sonhando. Porque passou uns governos por aí, sete anos e um pouco, e depois o outro inteirou os oito deles. Com cinco meses que está o Sandoval, nós estamos vendo a diferença. Um governo novo, arrojado, que está tirando todo o bico do papagaio do buraco, botando em Açoalto. Buriti, Esperantina, São Sebastião, estão sorrindo. Então é um governo que não fala, é um governo que faz. A ligação da Belém-Brasília com Tupiratins e uma rodovia nova entre Santa Maria e Recurso Holândia. Sandoval está fazendo novas rodovias, mas está fazendo de um jeito diferente. Estamos administrando com responsabilidade e exigindo o que se deve exigir, que é aplicar o dinheiro público bem aplicado. Quatro grandes rodovias importantes estavam paradas por problemas na justiça e foram retomadas por Sandoval. Duas delas, de Miranorte a Dois Irmãos e a BR-153, a Tupiratins, chegaram a ser pagas duas vezes e não executadas. Os responsáveis respondem processo na justiça. Sandoval retomou essas estradas e retomou ainda a ligação da Belém-Brasília com o Garimpim, Araguatins e a Buriti e novo acordo a São Félix. E deu continuidade às obras entre Silvanópolis a Pindorama, Luzimangues a Porto Nacional e concluiu o Anel Viário da Lagoa da Confusão, além de outras ligações por asfalto com indústrias para garantir empregos. Não dá para pensar num Tocantins grande, produtivo, que gera bons empregos, sem boas rodovias. Tocantins já teve orgulho das suas estradas e agora eu não vou descuidar. Vou fazer a manutenção ano a ano. Fica mais barato, salva vidas e atrai investimentos. É preciso pensar no Tocantins como um todo. É preciso pensar que numa rodovia passa produção, mas também passam pessoas, estudantes, ambulâncias. Eu não dou conta de conviver com rodovias com buraco. E estrada rural com grota, costela de vaca e pombador de areia. Eu vim da roça e sei a importância que tem uma estrada na vida das pessoas. Sandoval vai fazer a manutenção anual das rodovias. Vai criar o programa Pro Assentamento para cuidar das estradas e levar mais benefícios. Vai manter o programa Pro Município. Vai lutar pela construção da TO500, ligando Tocantins ao Mato Grosso. Vai iniciar a ligação de Palmeirópolis com a divisa com Goiás. E a ligação da Lagoa da Confusão com a Barreira da Cruz. E vai construir a Estrada Parque para o Jalapão para atrair ainda mais turistas. O maior plano rodoviário do Brasil. Para se conectar com a Ferrovia Norte-Sul, a Hidrovia, os aeroportos de cargas e o novo porto de Praia Norte, que está quase pronto. Eu sei como aproveitar essa vocação logística no nosso estado. E não é promessa, já estou fazendo. Quem anda pelo Tocantins enxerga a nossa mudança. Uma mudança que não pode parar. O Tocantins não pode ficar mais um ano parado. Esperando arrumar a casa com brigas políticas. A hora é de trabalho. Mais uma pesquisa mostra a subida de Sandoval e a queda de Marcelo Miranda. Sandoval subiu 14 pontos na pesquisa CERPES Jornal do Tocantins, comprovando a arrancada para a virada. E hoje tem grande reunião na 804 Sul, em Palmas. E amanhã é no Aurembi 3. No governo Marcelo Miranda, a sua família mandava e desmandava no governo. O pai de Marcelo Miranda, Brito Miranda, foi secretário de obras. Hoje é acusado pelos promotores estaduais e federais em mais de 50 processos por desvio de dinheiro público. Esta estrada entre Miranorte e Dois Irmãos, por exemplo, foi paga duas vezes e não foi construída. A irmã de Brito Miranda, Maria Helena Brito Miranda, era secretária de ação social e também respondeu processo. Ana Rosa, filha adotiva de Brito Miranda, alugava um prédio da família para o pró divino, também foi alvo de processo. O tio de Marcelo Miranda, Luiz Antônio da Rocha, era secretário-chefe do palácio. E seus dois filhos, donos da empresa WTE Engenharia e FES Engenharia, que ganhava muitas obras do estado. A esposa de Marcelo, Dulce Miranda, também foi secretária de ação social e hoje é candidata a deputada federal. Na chapa de Marcelo Miranda, a senadora Cátia Abreu tem um filho deputado federal, candidato a reeleição e outro filho é vereador em Palmas. Agora eles foram longe demais. O vice de Marcelo Miranda, o deputado Marcelo Lelis, foi cassado pela justiça em Brasília e no lugar colocaram sua esposa, Cláudia Lelis, que também responde processo por improbidade administrativa. O irmão de Lelis, Fábio Lelis, foi indicado secretário de recursos hídricos no governo Gaguin. Muitos outros parentes da família Miranda, Abreu e Lelis ocupavam cargos no governo e agora querem voltar todos.